Veja como excluir a chave PIX cadastrada no Nubank. Você pode estar excluindo uma chave PIX, que seja o seu número de celular, o e-mail, o seu CPF, ou até mesmo uma chave aleatória. Vou te mostrar como excluir. Se você quiser cadastrar uma chave PIX no banco da Caixa Econômica Federal, já gravei um vídeo ensinando como cadastrar uma chave PIX na Caixa. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Então, para excluir a chave PIX do Nubank, é bem simples. Abra o aplicativo do Nubank, coloca a sua digital para desbloquear o app. Você vai vir aqui na área de PIX, como você pode ver aqui. Primeira opção, área de PIX. Vai aparecer essa tela com algumas opções do PIX, como por exemplo, transferir, programar, PIX copia e cola, ler um QR Code. Você vai vir na última opção aqui embaixo, chamado configurar PIX. Logo em seguida, você vai vir aqui na primeira opção, minhas chaves. Nós podemos ver que temos duas chaves cadastradas aqui, no meu caso, na minha conta do banco aqui do Nubank. Você vai clicar, eu tenho a chave aleatória e a chave de celular. Para excluir a chave, basta que você clique nos três pontinhos ao lado da sua chave. Clicar aqui em excluir chave. Sim, excluir. E agora vai pedir a sua senha do Nubank. Basta que você digite a sua senha e sua chave será excluída. Agora, se você quiser utilizar essa chave em outro banco, basta cadastrar normalmente no banco que você desejar. Como eu já mencionei, eu tenho um vídeo ensinando como cadastrar uma chave PIX no banco da Caixa Econômica Federal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo então no próximo vídeo e valeu!